Você já teve ligação com a Barbarense, a União Barbarense, e foi noticiado de que você com seus parceiros tinha 80% dos jogadores, de cada jogador da União Barbarense. Qual foi sua ligação com os jogadores e com a Barbarense? Rogério, isso é um absurdo, cara. Já tentaram de tudo contra a minha pessoa. Tive um convite para ir administrar, ser coordenador da base da União Barbarense. Foi um grupo que me procurou, chamaram o presidente e me convocaram, porque há 16 anos não tinha mais futebol na União Barbarense. Minha relação com o Augusto começou no Corinthians, há uns 4 anos atrás, como sócio do Corinthians que sou. Fizemos amizade e decidimos começar uma empresa de agenciamento esportivo. Com o passar do tempo, conseguimos a camisa do Leão Barbarense. Então vocês eram sócios, parceiros que agenciavam jogadores. Parceiros e sócios. Não tinha a Taça São Paulo. E eu consegui para lá levar a Taça São Paulo, trazer investimento, porque quando você é sede, você tem que bancar os outros três clubes. E nós conseguimos montar um grande time lá do Leão Barbarense. E nunca tive ligação nenhuma com o jogador. Eu quero que venha que prova, traga algum pai, traga algum empresário, que algum dia eu tive algum tipo de ligação com o empresário. Nós temos atletas lá de tudo quanto é cidade, mas uma boa parte é de São Paulo. Mas hoje nós temos o Vitor, por exemplo, que é da Bahia. Nós temos o Porteirinha, que é de Minas Gerais, da cidade de Porteira mesmo. Temos o Arthur, que também é de Minas. Temos outros estados. O Ian também. Temos outros jogadores de fora. Mas a grande maioria tem uma boa parte aqui também, acho que de Santa Bárbara, de Americana. Temos quatro, cinco atletas de Americana. E uma boa parte de São Paulo. Isso é legal também. O cara sediou o Caroço, não fui eu. O cara sediou o Caroço. O Caroço foi honesto com a gente em passar o telefone do cara. Eu tentei conversar com o cara. Já vi que o cara só quer levar vantagem, quer o jogador para ele. O cara não achava que o Caroço tinha agenciador. E somos nós. Entendeu? O que a gente fez aí? Eu vou fazer o marido. O que você tem idade? Tem o Igor ou o Paulinho. O do Caroço é completamente diferente. O cara está sediando o Caroço. O Caroço foi honesto, foi sério. É disso que a gente precisa de jogadores desse tipo do nosso lado. Passou o telefone do cara. O cara achou que o Caroço não tinha agenciador, Adilcinho. Você está fazendo completa confusão, cara. Esse cara, nós não íamos ter participação com ele, cara. Nós temos participação na representação do Caroço. O cara só quer sediar o Caroço. Só quer o Caroço. Entendeu? Não quer pagar nada. Agora, meu, está lá o Robert, está lá o Max, está o Diogo, está o Bruninho, filho do cara, que está lá. Arruma time para eles, Adilcinho, que eles vão ficar parados aí. Alguém vem e pega. Você vai ganhar o quê? Pelo menos levando para lá, nós temos 50% amarrado, Adilcinho. Não estou te entendendo, cara. O Lima, ele não ganhou 70, 80. Ele trouxe 20 para nós e ganhou 10. E eu te falei isso. Porque o pai do moleque me ligou. O pai do menino me ligou e falou que eu paguei 30 para o Lima. E é o normal, Adilcinho. O importante é que ele levou 20 para nós. Se não é ele, nós não tínhamos ganho 30. Agora, quem ele ganhou, lógico que ele ganhou. Poderia ter trazido mais, poderia ter trazido mais, cara. Então, nunca tive esse tipo de ligação. Você chegou a levar jogadores da base do Corinthians para a Barbarense? Nunca. Nenhum sequer jogador punha o Barbarense. Eu quero que traga o que prove. E isso eles falam para tentar manchar a nossa imagem. Mas nunca, nunca tive ligação com jogador nenhum. E nunca levei nenhum jogador do Corinthians para a União Barbarense. E nunca trouxe nenhum jogador do União Barbarense para o Corinthians. Agora, vai. Se for fechar negócio, repito. Se for fechar negócio, aí sim. Para a gente ficar com os 40%. Aí se faz um contrato com o União profissional do menino. Aí do União para lá. Igual foi feito com o Juan. Fez um contrato profissional. Igual foi feito com o Araújo. Foi feito um contrato profissional. Aí ficou a porcentagem para o União. Que do União fica lá para o Tiago. Da mesma forma. Lá do União fica para o União, para nós, para o advogado dele. Recebi do Marino, empresário do Matheus Araújo, atleta do Sub-20 do Corinthians, R$ 78 mil em TED na sua conta da sua empresa. Quer dizer, como é que você jura pela tua filha aí? Você nunca recebeu dinheiro nenhum de jogador oriundo do Corinthians. Está na sua conta. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. Aqui da Fernanda Matheus Araújo. Meio campo do Corinthians. Campeão do mundo pela Seleção Brasileira, sub-17. Queria passar todos aí para vocês acompanharem o trabalho da Futebol Talentes, que vai ter trabalho online agora. Trabalho muito fera. Foi trabalho de onde eu saí. Então, quem puder ir, acompanhe. Excelente trabalho. Vai mudar a vida de muitos aí, tenho certeza. Valeu? Abraço a todos. Galerinha, tudo bem? Aqui é o Murilo, jogador Sub-20 do Corinthians, ex-atleta da Futebol Talentes. Estou passando aqui para relembrar vocês que amanhã, às 9 horas, quero todo mundo ir para ir assistir nas aulas da Futebol Talentes online, que vão ter. Beleza? Espero todos vocês lá. E eu também vou estar lá. Beleza? É nóis, rapaziadinha. Tamo junto. Forte abraço. Ô, Augusto, cuidado com quem você anda. Lá em Campinas. Né? Tem um cara lá em Campinas, né? Que é empresário jogador, né? Chama Márcio, né? Ô, Marcos, uma coisa assim, né? De uma empresa muito forte, né? Ó. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti